O vídeo de hoje é a resenha de um livro muito louco Um livro que durante as leituras parecia que eu estava ouvindo um dos devanês do meu avô Que livro é esse? Tijuca América do José Trajano Eu não me considero nenhuma expert em futebol Até ler esse livro a única coisa que eu sabia sobre o time do América Era que ele era considerado o segundo time de todo o Carioca E que a sede dele está abandonada aqui na Tijuca E serve de criador de mosquito da dengue e de abrigo para moradores de rua Mas eu lembro que eu cheguei a pegar a sede do clube aberta Mas já nos tempos de penúria do clube O América é um time que se encontra na segunda ou na terceira divisão do Campeonato Carioca A sede dele não fica mais na Tijuca Fica em Edson Passos, que é próximo de Nova Iguaçu Ou seja, é até fora da cidade do Rio de Janeiro E ele não ganha um campeonato já tem, ó, décadas Então é meio inexplicável o fascínio que existe entre o América até hoje Entre o pessoal que gosta de futebol Mas até hoje existem os torcedores fanáticos do América Porque, sinceramente, eu não sei como a torcida se renova Já que é um time que não ganha nada há muito tempo, né? E aí o José Trajano é um desses torcedores fanáticos O José Trajano, cansado de ver o seu time na pior, resolve dar um basta aí nisso tudo Mas a forma como ele resolve dar esse basta é um tanto quanto estranha Ele decide reunir médiuns, pais e mães de Santos E todas essas pessoas que mexem com o espiritismo E ressuscitar todos os grandes jogadores do América e seus dirigentes Para trazer o time de volta aos tempos de glória Dessa forma ele traz do além Lamartine e Babu E todas as outras figuras históricas Para poder ajudar nessa árdua tarefa Até o tal do sobrenatural de Almeida Que é assumidamente tricolor Dá as caras para ajudar nisso É claro que essa é uma história fantasiosa e cômica Típica das chanchadas da década de 70 Mas que para quem é tijucano ou torcedor do América Se torna bem interessante Eu me encaixo na primeira opção Tijucana nascida e criada Conforme eu ia lendo o autor ia falando sobre lugares Sobre o jeito do tijucano E você acaba se reconhecendo nessas passagens E como não sou torcedora do América Eu aprendi muita coisa sobre o time E como era o futebol antigamente Foi uma leitura que me surpreendeu em alguns pontos Mas em outros foi meio arrastada Porque eu não entendo de futebol Então ele começava a falar de um monte de jogadores Da tempos áureos do futebol carioca E eu confesso que para mim Parecia comercial de comida de gato Na minha opinião É um livro com público bem específico Mas se você gosta de futebol Você provavelmente vai achar interessante Essa pegada meio cômica e fantasiosa Como eu disse no início dessa resenha A impressão que eu tive é que eu estava acompanhando Os devaneios típicos do meu avô Que chega na terceira idade E começa a ter aquelas crises de saudosismo E a relembrar os tempos áureos da juventude Se você tem um avô que vive repetindo para você Que nos tempos da juventude dele era tudo muito melhor Você está entendendo o que eu estou falando Não é um livro que eu pretendo manter na minha estante Não é um livro que mudou alguma coisa na minha vida Mas até que eu achei um livro interessante Porque eu consegui aprender algumas coisas relacionadas ao futebol A história E me divertir um pouco com ele E você? Conhece o time do América? Conhece algum torcedor de diabos vermelhos? Gosta de livros com essa temática? Então deixa seus comentários aqui E vamos trocar figurinha A gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau